sábado 17 de outubro 2020 3 e 6 da manhã se vocês estiverem vendo isso é provavelmente porque eu chegamos aqui cheguei né, eu sozinho vocês estão vendo é ali ó aquele portãozinho lá atrás vamos ver se ele está aberto se estiver tudo certo Eu saí pra dar uma volta de carro com a mulher, que disse que eu queria subir em um lugar pra ter o sol nascer e automaticamente você ia passar mal na mesma hora, estampanho, 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 ansiedade. Pânico, é, porra, eu fui pra casa triste, fui pra casa bem na, porra, que porra. Aí, porra, tenho muitos amigos, muita gente boa, muita galera que gosta de mim, que eu sei que curte, eu falei, eu vou meter o louco, se eu vou conseguir eu não sei, mas eu vou meter o louco, e eu quero mostrar pra vocês aonde eu vim parar, olha só, acompanha comigo. Lá atrás é Luiz Alves, meio mais pra trás é outros lugares ali que eu não vou saber nem ficar, aqui na frente é Barra Velha, aqui é Pissarras, talvez não dê pra ver no vídeo, aqui, mas aqui tá as Ilhas Itacolumi, depois mais aqui pertinho tá a Ilha Feia, aí aqui Benha, essa morraria aqui é a morraria que tá pra navegantes, aqui tá o Rio Itajaiaçu e Itajaí, talvez dê pra ver um pouquinho o balneário, não, não dá pra ir balneário, né. Tô aqui em cima do Morro da Pedra, nos Calvados, navegantes, uma trilhazinha curta, até um quilômetro e pouco, mas vai lá, quase do nível do mar, a 350 metros de altura, então vocês imaginam, né, carregar 160 quilos, morro acima, não foi uma tarefa fácil, mas eu consegui, tô aqui, e, pô, tô bem feliz com isso, tô bem feliz com isso mesmo, depois, vocês vão ver. Lá em cima do Morro tava, ó, lá naquela pontinha, lá em cima, ó. É, hoje foi uma luta das grandes, a luta de eu contra eu mesmo, mas eu venci, eu venci, show, show, show. Obrigado por quem acredita em mim, por quem aposta em mim, por quem me dá apoio. Pra casa, velho.